Vê-la cair do céu Pra se esbaldar no mar Vê-la arquear o vento Pra colorir Sussurra pra anunciar Da canta para florir Inunda o corpo de alento Um breve estil Lava o batente do quintal Mareja a boca, nécta e sal Dança sinuosa ao vento Me faz sorrir Reluzirá toda flor Me envolverá num torpor Inunda o corpo sedento Horas a fio Pro orvalho trazer Lembranças torrentes Pingão de calor Na flor que molha o rio Narai 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lava o batente do quintal Mareja a boca, neta e sal Dança simuosa o vento, me faz sorrir Reluzir a toda flor, me envolverá num torpor Inunda o corpo sedento, horas a fim Pro orgulho embeter Sensações correntes Escorrem com vigor, encontro ao regatinho Mareja a boca, neta e sal Mareja a boca, neta e sal Mareja a boca, neta e sal